Queridos amigos e irmãos, meditamos nos domingos passados sobre o discurso do pão da vida que Jesus pronunciou na sinagoga de Cafarnaum, depois de ter dado de comer a milhares de pessoas com cinco pães e dois peixes. Neste vigésimo primeiro domingo do tempo comum, o Evangelho de João apresenta a reação dos discípulos àquele discurso. Uma reação que o próprio Cristo conscientemente provocou. Antes de tudo, o evangelista João, que estava presente com os outros apóstolos, refere que a partir de então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Por quê? Porque não acreditaram nas palavras de Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, viverá eternamente. Dever as palavras que neste momento dificilmente são aceites, compreensíveis. esta revelação era para eles incompreensível, porque a entendiam em sentido material. Mas naquelas palavras estava pronunciado o mistério pascal de Jesus, no qual ele se teria oferecido a si mesmo pela salvação pela salvação do mundo. A nova presença na sagrada Eucaristia. Ao ver que muitos dos seus discípulos iam embora, Jesus dirigiu-se aos apóstolos dizendo, também vós quereis retirar-vos? Como em outras ocasiões, é Pedro quem responde em nome dos 12. Senhor, para quem havemos nós de ir? Também nós podemos refletir, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna e nós acreditamos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Deus. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com Ele. Diante do abandono de muitos, Jesus não faz nada para segurá-los, para prendê-los, não reduz suas pretensões, não dá descontos sobre o preço originário de quem quer segui-lo, não minimiza os seus pedidos e suas exigências, antes parece que os aumenta, não os tranquiliza dizendo, olha vocês não entenderam direito e eu queria dizer outra coisa, não. Parece que Jesus procura todos os meios para desencorajá-los, com as suas palavras, Jesus obriga os discípulos a tomar posição, a fazer uma escolha decisiva. Com Ele não se podem adotar posições intermédias ou ambíguas, estar com Ele ou separar-se dEle. Vós também quereis ir embora? Em tempo de crise, Jesus não parte para desvalorizar o produto, não concede facilitações, não adocica as suas duras exigências, prefere ficar sozinho do que negociar sobre as coisas essenciais. Ceder no sentido de facilitar. Nesta altura, Pedro, como já dizíamos, faz sua confissão de fé em nome dos doze. Senhor, a quem nós iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Pedro não diz onde iremos, mas a quem nós iremos. Ir, abandonar a proposta, não faz problema. O problema maior é a quem ir. A fidelidade não é questão de ir ou ficar. A fidelidade é uma pessoa com a qual ficamos ligados para caminhar juntos, para ir na mesma direção, de tal forma que não posso viver e realizar-me senão com aquela relação que me compromete. E esta pessoa é Cristo. Crer não significa subscrever uma lista de verdade. Significa aderir a uma pessoa e fazer desta pessoa o centro, o sentido da própria vida. Cristo não é um elemento acessório da nossa existência. É o pão vivo, o alimento indispensável. A fidelidade a Ele não deve ser vivida como um peso, mas com alegria. Ligar-se a Ele numa relação de fé e de amor não significa ficar presos, mas ser soberanamente livres, sempre a caminho, fantasticamente abertos a todas as surpresas e novidades. A liberdade que Cristo me oferece faz com que eu deva interiorizar as minhas escolhas, purificando-as das cascas dos oportunismos, dos medos, das modas e dos hábitos. Temos sobre este trecho um bonito comentário de Santo Agostinho, que diz, numa das suas pregações sobre o capítulo sexto de João, Vê-de como Pedro, por graça de Deus, por inspiração do Espírito Santo, compreendeu. Por que compreendeu? Porque acreditou. Tu tens palavras de vida eterna. Tu dai-nos a vida eterna, oferecendo-nos o teu corpo ressuscitado e o teu sangue a ti mesmo. E nós acreditamos e conhecemos. Não diz conhecemos e depois acreditamos, mas acreditamos e depois conhecemos. Acreditamos para poder conhecer. De fato, se tivéssemos querido conhecer antes de crer de Santo Agostinho, não teríamos conseguido nem conhecer, nem crer. O que acreditamos e o que conhecemos? Pergunta Santo Agostinho. Que tu és o Cristo, Filho de Deus. Ou seja, que tu és a própria vida eterna. E na carne e no sangue nos dás aquilo que tu mesmo és. Assim disse Santo Agostinho, numa das suas pregações aos seus fiéis. Jesus sabia que também entre os doze apóstolos havia um que não acreditava, Judas. Também Judas teria podido ir-se embora, como fizeram muitos discípulos. Aliás, talvez, talvez devesse ir-se embora, se tivesse sido honesto. Ao contrário, ficou com Jesus. Não ficou por fé, nem por amor, mas com o propósito secreto de se vingar do Mestre. Por quê? Porque Judas se sentia traído por Jesus e decidiu que, por sua vez, o teria traído. Judas era um zelote e queria um Messias vencedor que guiasse uma revolta contra os romanos. Jesus desiludiu estas expectativas. O problema é que Judas não se foi embora e a sua culpa mais grave foi a falsidade, que é a marca do diabo. Por isso, Jesus disse aos doze, um de vós é um demônio. Vós também quereis ir embora? Queridos irmãos, vamos adaptar esta pergunta à nossa situação. Por que ficar? Procuremos explicar a Jesus, esclarecer a nós mesmos, as razões verdadeiras do nosso permanecer com Ele, do nosso ficar com Ele. Isto é, o conteúdo da nossa fé. Definimos as motivações mais profundas do nosso permanecer. Um ficar que constitua um compromisso cotidiano para nós e que seja significativo, não sem gosto, sem cor. Significativo para aqueles que nos encontram. Averiguamos a nossa disponibilidade a aceitar os discursos mais duros do Mestre, os seus paradoxos, que não são fáceis a serem digeridos. Pois bem, qual é a minha fé? Cada um pode interrogar-se. Posso sinceramente dizer a minha fé com as palavras de Pedro? Se sim, terei a força de testemunhá-la junto de uma pessoa que duvida, que procura ou que contesta a fé cristã? Quais são os meios que tenho para alimentar a minha fé? Rezemos juntos, ó Jesus, muitos dos teus discípulos não acreditaram nas tuas palavras. Amarrados aos seus sonhos de vida fácil, não estavam dispostos a trilhar a tua exigente proposta Para estes, as tuas palavras são duras e a tua proposta é inadmissível. Mas tu, Jesus, não forças as coisas, nem protestas, não ameaças, mas respeitas absolutamente a nossa liberdade de escolha. Ajuda-nos, Senhor, a vencer a tentação de atenuar a radicalidade da tua proposta. A nos comprometer com o teu projeto. A reconhecer em ti o verdadeiro Filho único de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. A crer que só tu tens palavras de vida eterna. Que só tu és o centro da nossa fé, onde tudo se decide. que só tu é um domingo abençoado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A CIDADE A CIDADE a CIDADE Obrigado.